a não pode andar de bicicleta, isso aqui é só para caminhar Fala galera, boa tarde, eu e Letícia estamos aqui direto de Limoeiro do Norte e nossa nova moradia, estamos aqui no campo florestal de Limoeiro, tem aí algumas regrinhas de convivência, é um local que fica aberto de 4 até as 22 horas, todo santo dia, é todo santo dia, exatamente, todo santo dia, e é isso, vamos conhecer aqui, ver qual é, para cair para dentro, esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve também no nosso canal E aí Outro Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. No Vale do Jaguaribe. E a gente veio conhecer hoje, aproveitar o domingo, né? Acho que é o primeiro domingo que a gente está passando mais tranquilo já. E disseram pra gente que tem cobra por aqui, viu? Disseram pra gente que tem serpente por aqui. E vamos ver se a gente encontra. Está tudo bem alargado. Estou bem molhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cobra. Vamos ver, né? Olha o tamanho da bichona. Vamos ver se é... Hã? Previsando o tempo. Ele está passando. Aproveite. Vamos nessa. Vamos ver se essa é a trilha da cobra mesmo. Hã? Tchau, tchau. Tchau, leite. Tchau, leite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é um febazinho galera esse tipo de bichinho infelizmente no interior o pessoal pega para comer e aí acaba que ele fica ameaçado mas ele aqui dentro eu imagino que não tenha não correr esse risco olha ele fica olhando aqui ó ele vira igual uma bolinha ele se fecha pegar uma bolinha o cachorro não aquele deixa eu chegar perto ele ele tá ele tá bem na boca de um buraquinho o colega aí que ele convive com ele tá bem na boca do buraco já descarrega a câmera e eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês aí entrou e aí e aí e aí